Música Nossa santa Padreira Filhos de uma santa terra A nós devemos gratidão Pela sorte e progresso Ergamos ao orgulho seu pendão A nossa ajuda, a nossa ajuda Nos dá valor e proteção Entoemos, destino de fé viva e verdadeira A senhora santa na nossa santa Padreira Entoemos, destino de fé viva e verdadeira A senhora santa na nossa santa Padreira Viva! Viva!